Olá pessoal, boas notícias. Em meio a tanta coisa ruim, eu vou diminuir um pouco o volume aqui, eu estou ainda em sessão, mas a tendência é que ela caia a partir desse momento agora. Sabe por quê? Porque foi aprovado, foi aprovado nesse momento, foi aprovada a nossa emenda para que o Estado do Rio Grande do Sul tenha prorrogação por apenas um ano das alíquotas de ICMS para pagar a vacinação de toda população em caso o governo federal não assume esse compromisso, que tudo indica que não tem planejamento para fazer a vacinação. Isso afeta toda a pauta da Assembleia, porque o líder do governo acabou de pedir agora, Vanessa Vargas, o fim do regime de urgência para os projetos que tramitavam. Então, meu amigo da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros, o PLC-05, que tratava de cobrar as alíquotas a mais, principalmente dos inativos, pensionistas da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros, esse PLC, projeto de lei complementar, não está mais aqui na ordem do dia. Nós vamos garantir agora a queda do coro, ainda tem um, a sessão está em andamento, mas retirou o regime de urgência, o líder do governo, Rita, tudo bem? Isso. Então, nós teremos, nós teremos o dinheiro para vacina aqui no Estado, foi esse condicionante que nós colocamos, porque vivemos numa pandemia, João Guil, que justifica esse posicionamento da bancada do Partido dos Trabalhadores, que foi decisiva para essa votação. Boa tarde, Ângelo Camial. E o PL, o PL 260, que liberava geral o veneno aqui no Estado do Rio Grande do Sul, aqueles venenos proibidos nos seus países de origem, foi retirada à urgência, Guilherme Silveira Júnior. Então, eu estou muito feliz, embora a gente tenha perdido várias batalhas ao longo desse ano, mas não está morto quem peleia. Nós fizemos essa emenda ao projeto de lei 246, que aumentava os impostos por mais três anos, de forma injusta, sem um destino do recurso definido, e nossa bancada fez uma emenda no sentido de garantir que ao menos 1,5 bilhões sejam destinados para a compra de vacinas, Adriana Dias. Essa emenda, ela foi aprovada, o Guilherme está dizendo aqui não ao veneno na nossa comida. Essa é a notícia boa, porque nós conseguimos derrubar a urgência desse PR. Por que derrubamos a urgência? Não é benevolência do governador, que está muito bem amarradinho, Eduardo Gonçalves, com a bancada ruralista e principalmente com as indústrias de químicos que querem cada vez mais explorar o nosso povo, vendendo mais veneno. O governador retirou a urgência desse projeto de número 260, assim como retirou a urgência do PLC 05, que trata dos bombeiros, dos brigadianos aqui do Estado, Mauro Melo. Firmes na luta. Porque ele precisava desse tempo agora da sessão aqui, para votar a redação final desse projeto que trata de ICMS, porque senão ele não conseguiria tempo hábil para publicar essa decisão. A sessão agora ainda tem um resquício aqui, ela está no final. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, somos sete homens e uma mulher, portanto oito votos, fizemos uma emenda, dizendo que aceitávamos que a alíquota fosse postergada por mais um ano. Tá bom, Barreto Menezes, um abraço para ti, generoso da tua parte, tá? Mas estamos felizes aí já com esse desafio de deputado estadual. Adriana Dias, parabéns pela luta. Pois é, Bueno, tu tem razão na tua crítica, tá? Eu quero aqui dizer que tu tem razão, não dá para confiar nesse governo. José Albino Ror, parabéns pela atuação da valorosa bancada do PT. Bueno, tu sabes que nós tínhamos uma posição fechada contra a postergação de qualquer imposto. Cachoeira do Sul, José Reni, Luiz Fajardo, governador, pedindo ajuda ao PT. O mundo é redondo, meus amigos. Mas, ao mesmo tempo, o que a vida fez nós percebermos? Por uma constatação do médico, nosso colega, o Pepe Vargas, Andréa Farias. Boa tarde, 1,5 bi para vacinas. Ótima notícia. Esse é o condicionante que nós fizemos. Andréa Maranhão Carneiro, até a volta dos trabalhos, Na Assembleia, temos tempo para a luta contra mais agrotóxicos liberados. Jair Keller, sem votos na base, governo fecha acordo com o PT. Caca, 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 pois é, é engraçado mesmo, Jair. Mas nós não trocamos cargo, não fizemos nenhum recuo da nossa visão estratégica de desenvolvimento do Estado. Chirdene Oliveira, outra luta será contra o congelamento de gastos. Magistério agoniza há seis anos. Nós registramos nosso posicionamento, direto, inclusive, hoje. São um pouquinho. Bom, o líder, o líder, o líder do governo, o Frederico Antunes, Rogério Rodrigues, tá? É a situação dos funcionários do Executivo que será deles depois do pacotácio. Pois é, Rogério, nós não confiamos nesse governo. O projeto dele é nefasto para o serviço público. Nós aqui, por uma questão de urgência, que é a pandemia, a situação está muito grave. As UTIs estão lotadas, os hospitais também. Infelizmente, não temos, Luiz Aita. Parabéns, deputado, por pressionar esse desgoverno que dizia que era só uma questão de fluxo de caixa. Rosane, Pieresan, Chirlene, concordo com você. Jacira, Beatriz, muita luta contra esses venenos. É isso aí. Então, numa cajadada, nós resolvemos aqui... Não vou dizer que matamos os coelhos, porque é uma piadinha ambientalmente incorreta, né? O pessoal de Passo Fundo na Escuta, Walter Robalo, nosso servidor da SUSEP, IAPA. Nossa luta pela polícia penal, né, Walter? Fran, Celso Herr, grato, obrigada. Servidores de nível médio, agradecem. O Walter Robalo, atenção, povo gaúcho. Vamos ver o que o Walter faz de alerta aqui. Assembleia, gaúcha, não fará nada, Ministério Público não fará nada. O que me preocupa é o grito dos maus, mas não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Há o valor dessa taxa? Nós estamos na peleia também em relação a isso, meu caro. Está todo mundo tweetando e colocando no WhatsApp essa questão. Essa taxa, de fato, é injusta, não se justifica e nós já fizemos a denúncia que queremos modificação da parte do Executivo Estadual. Ele o responsável por essa taxa. Rosane Piresan, magistério agonizando. Tenente Belaskem, PT na próxima eleição estadual. É isso aí, tenente. Vamos firme, tá? Pois é, regulamentar a política penal não está nos planos desse governo. A polícia é penal. Pois é, Walter. Nós vamos continuar peleando por isso, tá? Promoções da SUSEP trancadas. Como eu estava dizendo aqui, o governo não tem compromisso com o serviço público. Ele só aceitou a nossa emenda porque não tinha votos suficientes. Por isso, acabou cedendo. E nós agora, no final da sessão aqui, tivemos então aprovação. Para quem está entrando agora, prorroga por um ano as alíquotas de ICMS. O ICMS é de 30%. A alíquota básica vai para 17,5%. Magistério agonizando e a maioria foi de Bozo e seus prodígios. É isso? O tenente PT na próxima eleição estadual. Então, gente, o que acontece? O que acontece? O ICMS, no combustível, na energia, nas telecomunicações, vão valer mais por um ano, 30%. E a alíquota básica, ela cai 0,5%, fica 17,5% por mais um ano. O Rogério Knorso dizendo a brigada também. O efetivo funcional da SUSEP é menor dos últimos anos. O Leandro, o que o Leandro está dizendo aqui? Meu deputado, aqui de Portugal, acompanhe o teu trabalho. Entendo o que acontece em nossos pagos. Atento ao que acontece em nossos pagos. O PT sempre trabalhando para o bem da população. Mais necessitado, espero que em 2022 tenhamos este reconhecimento nas urnas. Chega de sofrer. É verdade, meu caro. Olha só o Leandro Roberto Bitello, lá de Portugal. É Lisboa, Leandro? Walter Robalo, grande camarada. CE vale bilhões e querem vender por migalha. A Xirene Oliveira, Eduardo, Miki, Milky Azedo, não é de dialogar. É isso aí. Berenice Ilha Alves, meu deputado de Santana do Livramento. Olha aí, que legal. Adelaide Variane, PT 2022. Elenir Barone e o imposto de fronteira segue. Este vai cair, mas é por decreto, Elenir. É por decreto, tá? O Leandro Roberto Bitello, Porto. Tá, legal, legal. Então, gente, a sessão ainda está em andamento, tá? Mas duas coisas importantes. Vamos, olha só. Olha aí, ó, os policiais militares. Jonathan, parabéns, deputado, pela responsabilidade de votar o PL246. Por gentileza, cobre a regulamentação da Polícia Penal. Vamos continuar cobrando o Walter Robalo, tá? A turma ultraliberal está aqui na tribuna braba, furiosa, porque eles queriam votar o PLC da Previdência dos Militares, dos Policiais Militares e Bombeiros Militares, e também o projeto dos agrotóxicos, Rosane. Precisamos trabalhar, desde já, para tentar voltar ao governo e à Assembleia para ter uma administração que trabalhe pelo povo. O Rodrigo, parabéns, deputado Jefferson, excelente posicionamento. Obrigado, Rodrigo. Locatério Tissotti, nosso prefeito da Barra do Guarita, que me ligou, inclusive, falando sobre esse tema do ICMS. Grande prefeito, tá? Chirlene Oliveira, meu deputado Jefferson, sempre orgulhosa de ti. Obrigado, gente. Esse era o informe, então. Mais um ano de alíquotas para destinar para a compra de vacina, porque esse é o problema mais sério que nós temos aqui no Estado, Rogério Rodrigues. Nós precisamos do povo protegido, em termos de saúde pública, e isso também fará com que nossa economia se recupere. Nós não podemos fechar aos olhos perante esse caos instaurado, e nós sabemos que se depender do Bolsonaro, não tem saída para o problema que nós nos encontramos, tá? O Rogério está dizendo, nobre deputado, o PT já tem que arranjar um nome para disputar o governo do Rio Grande do Sul. É isso aí, é uma tarefa importante, estamos aí com essa missão. A Vânia está dizendo, parabéns, deputado, sempre trabalhando com a meta de salvar vidas em primeiro lugar. Passo fundo, Vânia SF. Então, gente, esse é o nosso foco. Proteger a saúde do povo gaúcho. É óbvio que eu fico também meio com o pé atrás em relação à palavra empenhada do governador. Nós cutucamos ele de todas as formas hoje, está alardeado pela imprensa que ele assumiu esse compromisso, mas eu fico com o pé atrás. Como eu disse, ele não é dado a cumprir palavra, mas está feito a luta, não vai ter desculpas para o nosso povo não ter vacinação. O STF, Magalho e Santos, manda meu WhatsApp, está bom, está bom, está bom, está bom. Então, nós temos um compromisso a partir da decisão do STF que autoriza municípios e estados a comprar a vacina na omissão do governo federal. Inclusive, se a Anvisa atrasar a aprovação de vacinas, poderá ser comprada a vacina que venha de países devidamente avalizados pela Organização Mundial da Saúde. Glacir Paulina Cran, boa tarde, boa tarde. Tá bom, gente? Esse era o informe, tá? Passem aí, compartilhem essa transmissão, deixe seu comentário, curta também, por favor. E eu peço também que curta a minha página, além de me seguir, curtir daí e também seguir, e se inscreva no meu canal do YouTube. Nós estamos usando agora, periodicamente, o canal. Deixe seu comentário lá nas postagens, nos vídeos, compartilhe, clique no sininho para ser alertado, alertada, quando tem alguma publicação. Tá bom? Feliz Natal, próspero ano novo, talvez eu publique ainda mais algumas coisas ao longo da semana. Vamos nos conversando. Muito, muito agradecido pela boa companhia de todos e todas. Até mais, gente. Valeu. Vou continuar aqui na sessão, mas a princípio, tá? Acabou, então, a urgência do projeto de previdência dos militares, assim como também o projeto dos agrotóxicos. E os demais projetos que tinham urgência estavam na palma. A tendência é acabar a sessão daqui a pouco, só com esse PL do ICM, com a nossa emenda destinando recurso para vacinação. E voltaremos lá em fevereiro, daí, nos debates aí que a Assembleia Legislativa tem responsabilidade. Mas nesse meio tempo eu vou fazer muita luta denunciando a entrega da CED por 50 mil reais, que é um escândalo, tá? E eu peço que sempre compartilhe meus vídeos, coloque nos grupos, coloque nas suas listas, para a gente fazer chegar bem longe a nossa mensagem. Me siga também no Twitter e no Instagram, tá bem? Legal, legal. Gestácio José Mathers. Grande, feliz Natal para ti também. Estelita Dias, parabéns, deputado. Valeu, gente, valeu.